Olá pessoal, eu sou o Marcos Lima e estou aqui mais uma vez para falar com você sobre monetização no Instagram. Você já recebeu o seu pagamento dos marcos de selo das lives do Instagram? Ainda não? Sabe o motivo? Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando quais podem ser os motivos que estão impedindo você de receber o seu pagamento. Confira aqui na playlist sobre monetização no Instagram. Agora se você já sabe qual motivo está impedindo você de receber o seu pagamento e esse motivo é um erro no seu cadastro, eu venho ensinar agora como você vai fazer para entrar em contato com o Instagram e solicitar a atualização das suas informações fiscais, solicitar a correção das informações que porventura estejam incorretas em seu cadastro. Muita gente tem entrado em contato comigo nos últimos dias relatando que não tem conseguido entrar em contato com o Instagram, que não tem encontrado nenhuma maneira de fazer a solicitação de atualização do seu cadastro, porque algumas das opções que o Instagram dá para você corrigir essas informações não funcionam. E eu descobri um caminho, né? Uma maneira de você solicitar esse suporte do Instagram para corrigir as suas informações. Então você vai fazer o seguinte para solicitar a ajuda do Instagram. Pega lá seu celular e vamos fazer o passo a passo. Primeiro você vai clicar na opção ver painel profissional. Em seguida, você vai acessar o menu selos. Dentro do menu selos, você vai encontrar a opção suporte e vai clicar em saiba mais. Após isso, na próxima tela, você vai deslizar para cima e lá embaixo você vai encontrar a opção suporte adicional e você vai clicar em solicitar suporte. Na próxima tela, você vai deslizar para cima novamente e vai clicar na seta que está ao lado da opção no desktop. Mas por que isso? Você não poderia clicar na outra opção também? Sim, poderia, mas dependendo da sua escolha, apresentará opções diferentes para seguir com o procedimento de solicitar suporte. Mas as pessoas que eu orientei e que conseguiram obter suporte do Instagram e resolver o seu problema de pagamento utilizaram a opção no desktop e é essa que eu vou passar para vocês também. Agora você vai deslizar para cima e lá embaixo onde tem para solicitar suporte para monetização, enviando formulário online, você vai clicar em selos. Na próxima tela, você vai deslizar para cima novamente e vai marcar a opção pagamento. Na tela seguinte, marque atualizar registros da conta. Deslize para cima novamente e você vai notar que vão aparecer diversas opções de atualização. Você poderá adicionar ou remover administrador, alterar o nome da empresa, alterar a conta bancária, alterar o e-mail. Mas se o seu problema é no nome, se é o seu nome que está errado em seu cadastro, você vai selecionar a opção atualizar minhas informações fiscais. No espaço abaixo, você vai colocar o número da sua nova identificação fiscal, que nesse caso é o seu CPF. E no campo mensagem, você vai escrever todas as informações que precisam ser atualizadas. Inclusive, eu aconselho que você coloque todas as suas informações. Mesmo que você ache que está certo, que você já tenha confirmado que da primeira vez informou corretamente o endereço, e o problema é só no seu nome cadastrado que estava errado, não custa nada. Agora, nesse campo de atualização, você colocar seu nome completo, data de nascimento, seu endereço, seu CPF novamente e informar todas as suas informações corretamente. Feito isso, você vai colocar o seu e-mail e vai repetir esse e-mail para confirmar e vai clicar embaixo no botão Enviar. Logo após isso, você verá uma mensagem do Instagram em inglês que dirá que você receberá uma resposta do suporte em até dois dias úteis. Agora é só esperar a resposta do Instagram. A maioria das pessoas a quem eu orientei receberam sim a resposta do Instagram dentro desse prazo. E nessa resposta, por e-mail, o Instagram enviava aquele famoso formulário que vocês já devem conhecer, o formulário de identificação fiscal. Então o Instagram pedia que fosse preenchido aquele formulário e fosse devolvido. Em outros casos, o Instagram pediu uma lista de informações. Às vezes, inclusive, essas mesmas que você já informou nesse pedido de suporte. Nome, endereço, data de nascimento, CPF, e-mail e tudo mais. Então, aguarde a resposta do Instagram, responda conforme ele está solicitando as informações e certamente você conseguirá atualizar as informações de sua conta, né? E deixar tudo certo para receber o seu pagamento no próximo ciclo de pagamento, que agora é no mês de outubro. E uma boa notícia que eu trago para você é que essas pessoas que já responderam o Instagram com essas informações solicitadas, já receberam, inclusive, a confirmação de que os seus pagamentos retidos, após a confirmação das informações, já estão liberados e vão ser pagos no próximo ciclo de pagamento, no mês que vem. Então responda que vai dar certo para você também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E depois que vocês receberem o e-mail do Instagram, que certamente virá em inglês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Ou então, se quiserem, solicitem que eu faça um próximo vídeo ensinando como você deve responder as informações do Instagram, inclusive como deve ser preenchido o formulário. Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilhe com seus amigos, me segue no Instagram e se inscreve aqui no canal. Esse canal não é especificamente sobre monetização no Instagram. Aqui eu compartilho meu conteúdo musical, que inclusive eu convido vocês para conhecerem. Mas sempre que eu tiver uma informação importante para repassar para vocês sobre monetização no Instagram, eu volto aqui com um novo vídeo. Até mais, pessoal! Até mais, pessoal!